Eu não tenho a culpa da minha avó que fez, e da minha avó. Não quero que ninguém diga que o cantador é mau rapaz. Para fazer comparação, vou mostrar como é que faz, da mulher e do relógio, que no mundo tem demais. Muita coisa nesse mundo é o que eu acho imperfeito. Sua mulher é que nem relógio, que também tem seu defeito. O da mulher eu só não falo quando elas se dão respeito, mas vou falar naquela que no luxo encontra jeito. Relógio para ser bonito, bem lustroso tem que ser. Mulher para ser bonita, se pinta até num poder. O relógio mostra a hora para tudo o que quer saber, e a mulher já mostra o dente para tudo quanto ela vê. Relógio que não é certo é a coisa pior que há. Se ele adianta ou se ele atrasa, põe a gente a perigar. Mulher, quando é muito quieta, não é da gente abusar. Relógio pode cair, mulher pode voar. Relógio que fica velho, as cordas já não aguentam. Os eixos ficam estragados, as cordas sempre rebentam. Mulher, quando fica velha, chega perto dos noventa, perde o parafuso da língua, também fica rabugenta. Eu ia lá dar coisa na sombra. Eu fui cantar com um cantador lá em Minas, Santa Rita de Extrema. Um devogado. Você vê, um devogado. Cantar com um caboclo leigo, analfabeto, que nem eu. Aí, comecei a cantar. Ele chegou, já entrou, já me abateu, né? Chegou, entrou, nocinho olhou. Disse, ô, eu entrei nesse salão, porém até não sabia. Estou vendo um caboclo analfabeto mostrando sabedoria. Falou para mim. Mas a gente, como eu já acostumava a rimar, respondi para ele. Ué, senhor, quem que você é? Eu sou doutor de advogado. Ah, doutor, o bruto tem coragem quando ignora o perigo. Sou caboclo analfabeto, mas faça aquilo que eu digo. O senhor tem muita ciência? Vem discutir comigo. Diz, ô, moço, não aposto com você, também não vou discutir. Não vou falar bobagem, que é para esse povo não sorrir. Fale a gramática, em verso. Que o povo quer ouvir o que é uma gramática. O que é uma gramática? Eu não estudei, doutor, mas eu li ela, por acaso. O senhor quer saber o que é a gramática? Vou fazer rimado para o senhor ver. A gramática é uma ciência de remota antiguidade. Por ser a chave da língua, ela mostra com realidade. Mostra a origem das palavras com sua propriedade. São nove partes, doutor, que compõem-se a oração. Artigo, nome, verbo, participio, conjunção. Preposição e prenome. E a de verbo e interjeção. E temos gramaticamente, doutor, cada frase um elemento. Na lógica, temos três. O que vai se dizer no momento. A gente, sujeito, verbo, atributo ou cumprimento. Doutor, já satisfeito? No caipira, não duvida mais? Sabe que o caipira conhece os termos gramaticais? Porque o cantor não tem senso, doutor. Os vestes mostram sinais. Agora, se eu puxo a corda na mão, vou ver quem puxa mais. Se a aranha vai para frente, o caranguejo vem para trás. Eu nunca engolei um caroço, doutor. Nisso eu puxei meu pai. Se eu escuto um desaforo, eu viro e volto para trás. Nem que seja duas dúzias. Sem resposta o cabo não sai. Porque meu pai foi um homem opinioso. E eu sou opinioso também. O pinto nasce da caipira com a pinta que o galo tem. É isso aí, doutor. O doutor botou a viola no saco e sumiu. É isso aí. Muito obrigado. Tudo isso já aconteceu nessa minha trajetória. Eu já cantei em muito lugar. Cantei para aqui, cantei para ali. Santa Cana, que está aí na roça. Purificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso líquido. Aguardente sem mistura. Para ser bebida a nossa vontade. Assim no boteco, como em qualquer lugar. Cinco litros por cada dia nos dá hoje. Perdoa o dia que bebemos menos. Assim como nós perdoamos o mar que nós faz. Livrar de ficar tordoado e da rádio patrulha. Amém. Pode beber que não faz mal para ninguém. Aí você bebe mais um copo. Aí reza o credo. Creio na subutilidade do gole. Tudo produto da cana e da caninha. Creio no aguardente que o nosso alimento. Qual foi concebido. O aperto da moenda. Foi derramado no coxo. O terceiro dia. Ressurgiu da garrafa. Subiu ao céu da boca. Dos cachaceiros pau d'água. Tendo o tonel bem arrolhado. Onde ela devia alegrar os grandes e os pequenos. Creio no espírito de 40 graus. Na santa safra do mer. Na comunicação dos impostos. Na remissão sem pena. E na ressaca de tudo nós. Amém. Pode beber também. Que não faz mal para ninguém. Esse é o credo e o pai nosso do cachaceiro. Que a vida do cachaceiro é a vida mais distorchida. Quando ele entra na cachaça e esquece o trabalho da vida. Chega assim no bar e já manda vim as comidas. Se pede um golinho da primeira batida. Depois vai bebendo. A cabeça fica zonza. Perna fica amolecida. Vai para frente e vem para trás. Só com o cheiro da bebida. Ainda tem um defeito que dispara na descida. Não há freio que segura. Então quando eu bebia. Esse tempo que eu bebia. Tinha um night club ali atrás da igreja. Eu bebia uma pingaiada ali. Depois descia. Para a rua Barbosa. Era estreitinho. Eu punha a mão de um lado. Punha a mão do outro. E ia descer. Segurando para lá e para cá. A rua estava desse tamanhinho. Que beleza. Punha a mão para lá e para cá. Agora ninguém sabia quantas voltas dava para pôr a mão de um lado e do outro. Chegava lá para o Paraíba. Era uma só. Eu olhava. Tinha duas pontes. Digo. Puxa vida. E agora? Qual é que eu vou? Vou de Trava e Santana. Bebia mão. Um gole. Eu olhava. Tinha três pontes. Digo. E agora? É do meio. Aí ia embora. Passava e ia mesmo. Já fui peão de boiadeiro. Já toquei boiada braba. Já bebi pinga. Já joguei truque. Já dei tiro repicado. Nunca matei nem machuquei. Só deixei o caboclo assustado. Hoje estou velho. Estou cansado. Meu cabelo já está branco. Meu rosto velho enrugado. Se eu ando de muleta que tem meu pé quebrado. Mas já montei no burro chuco. Já peguei boi no cerrado. Hoje estou velho. Estou cansado. Isso é espelho do presente. Lembrança de um passado. Isso aí. Casa do índio é taba e do caboclo é chopana. Salivo de boi é baba. Gente que é mola é banana. Peixe seco é bacalhau. Gente metida é xereta. Creme de milho é curau. Criança que chora é ranheta. Quem não batiza é pagão. Canção triste é modinha. Moça bonita é peixão. E moça nova é franguinha. Quem carreia é carreador. Quem guia carro é chofé. Homem formado é doutor. Ô bicho, bom é mulher. Casa de rei é castelo. Doença de rico é orgulho. Briga de espada é duelo. Presidente bom foi o Getúlio. No dia que eu nasci, um galo preto cantou. Minha mãe virou e disse. Muito satisfeita estou. Galo preto está cantando. Meu filho sai cantador. Meu pai não me deu mestre. Minha mãe não me ensinou. Mas eu tenho por devoção, em todo lugar que eu vou, cantar a moda inventada que nunca ninguém cantou. Na igreja de São José, o padrinho me batizou. Fizeram festa de arromba. Que o povo tudo gostou. Mataram mais de cem frangos. Convidados jantou. Meu avô com oitenta anos, danado velho, a noite inteira dançou. Quando foi de madrugada, saiu na sala e gritou. Cadê a dama do baile, que o baile não terminou? Para aguentar o velho trançando até a sanfona arrebentou. O velho bebeu mais de dez copos de vinho, danado no embebedor. Agora eu vou contar. Minha resposta eu lhe dou. E eu comparo hoje a mocidade com o fogo que se apagou. Que a terra ainda estava quente quando a cinza esparramou. Fumaça foi pelos ares. Veio o vento e carregou. Assim fez a mocidade que depressa me deixou. Mas quem que eu era no passado, no presente ainda eu sou. Me chamo Ernesto Vilela. Sou rei do trovador. Daqui tinha dez caboclos se exibindo daquela campeão, daquela zona dali. Mas encontraram com o Vilela, não puderam resistir. Eu cantei a noite inteira, verso sem repetir. Quando foi de madrugada, falei para todo mundo ouvir. Sou que nem um galo de briga, vou bicando até ferir. Na rinha que esse galo velho canta, foi o Garnizé sumir. Eu e um barbeiro lá de Santana, eu já faleci do barbeiro. Fizemos uma homenagem ao Brasil e ao Portugal. Que os dois pais e irmão, né? Que são tão amigos a tanto que do pendão nacional, o verde do Brasil, o amarelo é de Portugal. Querendo o Brasil imitar de Portugal a guitarra, seu jeca fez a viola, a natureza cigarra. E quando Deus fez a balança ao contemplar o perfil, viu Portugal numa concha, na outra concha o Brasil. Dois filhos desses países deixaram a história vaidosa. De Portugal foi Camões e do Brasil foi Rui Barbosa. Agora a Caraviro Lope traz seu braço gentil, Juscelino recebeu em nome do meu Brasil. A minha avó era uma mulher danada, sabe? Então ela falava, contava histórias, mulher feia, mulher bonita, essas coisas, né? Então ela disse assim, quem quiser viver sossegado, arranja uma casa de teia, um cavalo castrado e uma mulher bem feia. Porque ninguém vai mexer, é isso aí. O cavalo também não vai aborrecer ninguém. A casa de teia também não pega fogo. Então ela falava assim, olha, mulher quando começa a falar mais da vida cheia, começa na lua nova e termina na lua cheia. Porque o Santo Antônio de Lisboa foi cerrado com serrote, porque a mulher tem força na língua que nem boi tem no cangote. Ela falava, agora não sei se é verdade, é minha avó. Então ela falava, olha meu filho, o carneiro tem força na testa, o burro no queixo de baixo, boi tem força no cangote, cavalo é no espinhaço, a mulher na ponta da língua, e o homem no puim do braço, tá certo? Isso é a minha avó. Quando se tiver errado, o azar é dela. Essa aqui, quando eu tinha 10 anos que eu aprendi isso. Aí na praça Afonso Pena, tem 73 anos, era onde ele armava o circo, né? Então o senhorita era católico e gostava de um jogo, né? E começou a falar. Dizia, no domingo eu fui à missa para cumprir com a obrigação. Por não ter um livro de reza, levei um baralho na mão. Eu estava assim na igreja, no meu baralho enlevado, mas não reparei perto de mim, tinha um sargento ajoelhado, estava me olhando muito e estava muito admirado. Quando fui, daí a pouco, na igreja entrou dois soldados. Chegou perto de mim e falou, Seu moço, você está intimado. Doutor delegado mandou chamar, que é para ser interrogado. Aí saí na rua, no meio dos dois soldados, muito envergonhado, porque não sabia que crime eu tinha praticado. E fui chegando na presença do doutor. Ele foi e me chamou de pecador. E perguntou se na igreja é lugar de jogador. E o doutor, vou fazer minha explicação. Depois de tudo explicado, o senhor vai me dar razão. E verá que em todo baralho tem sincera devoção. Aí começa a rezar. Quando eu pego assim no ar, doutor, tem uma pinta somente, eu lembro que existe um só Deus onipotente. Quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego no dois, doutor, com gosto, eu lembro eu, que em duas tábuas de pedra, os dez mandamentos, o Criador escreveu, no meio da sartre ardente, para Moisés apareceu. Quando eu pego no três, doutor, eu rezo com sinceridade. São as três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e um só Deus de verdade. Quando eu pego no quatro, doutor, são quatro de pau encruzado. Eu lembro que com quatro cravo, Jesus foi cravejado. Foi preso sem dever crime, morreu sem dever pecado. Os cinco me faz lembrar, doutor, os cinco dias de dor. As cinco chagas doída, que sofreu nosso senhor, derramou seu sangue tudo, para salvar o pecador. Quando eu pego no seis, doutor, eu faço a comparação. Dos seis dias da semana, na obra da criação, que em seis dias Deus fez o mundo, sem nada ele pôr a mão. Os sete me faz lembrar, doutor, a hora triste e amargurada. São sete passos de Cristo, na sua paixão sagrada, com sete espadas de dor. A mãe de Deus foi cravada. E quando eu pego no oito, doutor, que oito pinta contém, coisa que não se deve, arma facho de ninguém, que a arma facho dos outros na terra, perdão no céu nunca tem. E quando eu pego no nove, me vem na recordação dos nove meses ditoso da divina encarnação que Jesus passou no ventre da virgem da conceição. E quando eu pego no dez, doutor, não posso me esquecer dos dez mandamentos, ficou para os homens reger. Quem cumpre os dez juramentos, não quer sua arma perder. E quando eu pego na dama, doutor, eu lembro na Virgem Maria. Se não fosse ela, ai de nós o que seria? Ela é mãe de Deus e do pecador na agonia. E quando eu pego no rei, doutor, logo me vem na memória. Jesus Cristo é o divino rei da glória. Ele não precisou da força, doutor, para ele alcançar a vitória. E foi assim, seu delegado, que na igreja ouvi rezar. Estou à sua disposição, o que o senhor desejar. Ou me ponha na cadeia, ou me deixa retirar. Aí o doutor pensou, pensou, não achou o que falar, começou a me interrogar. Por que razão que eu deixei o valete sem falar? O valete, doutor? O valete é uma carta ruim. Nunca vi tão ruim assim, que quando eu compro um baralho, no valete, eu dou um fim, que parece que esse sargento que veio da parte de mim. Tem quatro canções mais bacanas, quando tinha 12 anos. Tem o arrependimento, a flor do IP, violão em seresta e a encruzilhada. Foi naquela encruzilhada, a primeira vez que eu vi O teu rosto tão mimoso, o cantar tão sonoroso, de um marvado bem te vi. Nesta hora que nos encontramos, foi então que nós juramos Que nós íamos se casar, arranjei uma casinha só pra nós dois lá morar. E o destino caprichoso logo veio separar Nós dois que tanto se amavam, indo-se longe morar. Hoje passa encruzilhada, me lembrando só de ti Que o malvado passarinho ainda grita, eu bem te vi Eu não queria morrer, sem mais uma vez te ver Lá, de fruta encruzilhada, desse mundo ainda lembrava Deste nosso padecer Hoje choro a desventura que o destino veio cá Separando um coração com a viola da canção e as estrelas do luar O destino caprichoso logo veio separar Nós dois que tanto se amavam, indo-se longe morar Hoje passa encruzilhada, me lembrando só de ti Que o malvado passarinho ainda grita, eu bem te vi Isso eu cantei na Rádio Bandeirante Tô falando hoje na linha do caó Aprendi a cantar e jogar Na sexta-feira maior Fui embaixo da figueira Na mesma noite pro dia E depois que pro dia Na sexta-feira maior Encontrei com o diabo velho Tinha um cacete na mão E na ponta tinha um nó E nós demos por duas Que até levantou pó O diabo ficou cansado Foi dormir lá no paió O diabo ficou cansado Me arco que nem um anzó E tô falando sempre pra ver de mió E o galo tá cantando Na cumeira do paió E o galo tá cantando Na cumeira do paió Por hoje a piava triste Lá na moita desse pó Aprendi a cantar e jogar Os netos da minha avó E eu canto cana verde Mas subo de nó em nó E tô falando no calango da lacai Agora que eu tô falando No calango da lacai Caxicó de boi é canga Xali do burro é cangai Que o burro puxa carroça Cavalo corre na raia Ai tô falando Cavalo corre na raia É coisa que eu não tolero Desaforo de canaia Desaforo do mineiro É chamar paulista de traia Mineiro puxa a faca Paulista puxa na vaia Eu vou te contar meu caso Na linha da tabucaia A mulher do meu compadre Foi dançar, caiu a saia Onde tem jogo de bola Não quero jogo de maia Eu quero andar direito Os outros que não trabalham Minha filha não se casa Com um homem que não trabalha Trabalhador quando é bom Segunda-feira não faz Eu plantei a minha roça No arco da samambaia Minha roça não deu nada Só me deu sabo e paia É coisa que eu nunca vi Sem mentir da samambaia Nunca vi mesa de rico Que não tivesse uma toaia Nunca vi beira de mar Que não tivesse uma praia Agora que eu tô falando Na linha da samambaia Agora que eu tô falando Do calango da lacai O cabrito tá na cor O cavalo tá na baia Vou cantar na munição Vou largar de ser tropeiro Eu vou largar de ser peão De aguentar ranco de burro Desaforo de patrão O homem conhece o outro Se dá munheca pra mão Cavalo conhece o freio Dá rédea pro cabeção O diabo passou na cinza Deixou rato no dicção Larga a tiça na parede Parece cambaleão Mulher velha na cozinha Parece gato ladrão Tanta laranja madura Tanto limão pelo chão Tanto sangue esparramado Dentro do meu coração Aí tô falando Na linha do barandão Eu vou te contar um caso No tempo que eu fui peão Eu pegava um burro bravo Amarrava no morão Ou machucava a terra Levanta a poeira do chão O que eu tinha mais vergonha Era da filha do patrão Já tava dando risada Só teve o jeito do peão Eu montei no burro bravo No descer do ladeirão O macho pulava a arte Que formava a serração Encontrei com a morenia E em mim não pude daria a mão Eu tô dizendo Munição é munição Quando eu vim da minha terra Eu passei os tebateus Peguei o gato pescando O lambari foi com o chão Aí tô falando Na linha do parecido Me chamando Eu tô vileno Por tudo sou conhecido Sou paulista de nascença Mineiro por apelido Onde eu passo Eu deixo fama De canto sou aplaudido Sou sincero Aí no negócio Eu não sou cabra fingido Não tenho desilusão Nunca fui desiludido O que faz desilusão É o próprio indivíduo Desilusão foi o homem Anda de braço caído Essa bobeira Meu compadre Não passa no meu ouvido Onde eu passo Eu deixo fama De canto sou aplaudido Quando eu chego assim na festa Eu deixo o mundo perdido E moça sorteira chora Viúva fica sentida Casada fica maluca E ter largado o marido Eu tô dizendo pra cantar no SA Se o boi que tira da canga Não vai pro mato batar Do cor eu tiro a correia Pra fazer o belo buçar Quando eu tinha nove anos Eu inventei de me casar Por eu ser muito criança Não podia trabalhar Passei a mão na espingarda E fui pro mato caçar Primeiro bicho que achei Foi bicho tamandoar Se eu preguei fogo no bicho Que fiz o bicho virar Peguei no rabo do bicho Bati pra lá e pra cá Levei o bicho pra casa E dei pra mulher lidar Olha que a banha desse bicho Sustentou sete arraia E o coro desse bicho Dei pro trançador trançar Me deu vinte e cinco cordas Me deu quatorze buçar Ainda dei um par de rédea Pra mim poder adomar Porque é cantado omitido Que nem me quiser pisar Alemaninho que agora Eu vou falar Alemaninho que agora Eu vou falar Eu tenho ganhos do seu caso Ai o meu vou contar Eu tirei o medo e a beia Do chifre de uma rua Eu tirei, tornei a pô Quero ver quem vai tirar Eu que nem tronco de aroeira Reginador já soubá Eu sou leite que não coia Sou o que custa azedar Subo em cima da cabeça Faço casa de morar Meia hora eu faço um índio No minuto da fubá Eu que nem tronco de aroeira Reginador já soubá Eu sou o meu mais desse jeito Porque meu talento dá Tô batendo em trás da porteira Ontem costou uma rua Fiz erro do chifre curto Num berra no meu currá Se berra de manhã cedo De tarde eu mando matar Se eu canto é desse jeito É porque meu talento dá E nasci na cantoria Morro de tanto cantar Eu tô dizendo pra cantar no S.A. Peneira, bomba, peneira Peneira, bomba no ar Gabriune está gemendo Com a volta que a serra dá Tiro o leite e faço o queijo Antes da massa ataiar Pra vender de quilo em quilo Lá não chega a engaratar Vaca preta e boi turino Num da biservaraçar O couro eu tiro a correia Deixa o cachorro rirar Eu me danço enquanto o outro Se você vai se admirar Piso na tábua de cima Faça debaixo morgar De cima pau de pereira De baixo jacarandá Piso na roda pequena Faça mais grande virar Roda grande de canjica E a pequena da fubá Tô falando meu colega Escuta que eu vou falar Cavalo que nega morro Refugado peitoral O burro que nega pulo Vai pra mim quem tá no chá Sentado no pelo dele Só tô pelo arrancar Eu tô dizendo pra cantar no S.A. Duas coisas neste mundo Que me faz admirar Quem de ferro anda na linha Telegrama anda no ar Seu mato sem fazer sangue Engulo sem mastigar Quando eu vim da minha terra Quando eu vim de lá pra cá Topei a morte pescando De peneira e de guiar Quando a morte pega peixe Que fome que ela não tá Que dá no pé já tá boa Que dá no passejoar Tô falando meu colega Tô falando meu xará Tô no pé, tô na cabeça Tô no meio pra quebrar Boto em cima e boto embaixo Tô no meio pra arrebentar Tiro até o dente da boca Faço uso de jogar Sou parente da camboza Caiaque levanto lá Quando eu rolo no chão Faço feira levantar Eu dou meu pescoço a porca Seu cantado ao meu surrar Meu amigo e meu colega Se quiser vamos parar Sanfoneiro tá cansado O dedo quer encarangar Tem que ligar meu colega Escuta que é meu xará Que nas sinais na sanfona Perto do baixo longa O dedo quer encarangar 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 O que é isso?